Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Final de semana violento em Linhares. Duas pessoas foram assassinadas. Funcionários de empresa terceirizada suspendem a limpeza no Hospital Geral de Linhares. No duelo entre representantes de Linhares no Capixabão, venceu o clube mais antigo. Confira uma entrevista com Luzinete Urbano. Ela é responsável pelo serviço de combate ao Aedes aegypti no município e fala sobre a situação no município. O resumo esportivo do dia você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O final de semana foi bastante violento em Linhares. Foram dois homicídios e tentativas de assassinato no município. Nos dois casos, a polícia afirma já ter pistas dos autores. Mas até agora ninguém foi preso. A tranquilidade que reinava em Linhares durou pouco tempo. Uma sequência de mortes violentas e tentativas de homicídio voltou a rondar a cidade novamente. Nesse último final de semana, a quantidade de crimes registrada assustou a população. O primeiro crime foi registrado no sábado em Córrego Farias, interior de Linhares. Um homem foi morto com vários tiros na rua principal do distrito. A segunda morte foi durante a madrugada de domingo. O homem foi encontrado morto com um tiro no rosto às margens da ES 440, que liga Bebedouro à regência. Em Bebedouro, que é um dos bairros mais violentos de Linhares, a população acredita que essa realidade está longe de acabar. Está continuando a mesma coisa. Eu creio que... Eu acho que a lei tem que estar em primeiro lugar, né? E a lei está sempre em cima disso tudo, né? Mas não está dando jeito, né? Eu acho que a autoridade está trabalhando, mas o negócio é que não tem mesmo jeito, porque é muita coisa oculta, entendeu? Que não chega aos olhos da autoridade. Mas se a autoridade trabalha, elas trabalham. Desde setembro de 2015, o número de mortes violentas vinha caindo aqui no município de Linhares. No mês de janeiro deste ano, o índice foi 55% menor do que no mesmo período de 2015. Só que nesses primeiros 15 dias do mês de fevereiro, a violência voltou a assustar a população. Só para se ter uma ideia, só nesse último final de semana foram registradas duas mortes violentas e uma tentativa de homicídio em plena luz do dia. Nós procuramos a delegacia de crimes contra a vida daqui do município de Linhares, mas o delegado responsável não quis gravar entrevista sobre os casos. Apenas informou que as investigações já foram iniciadas e que pretende concluir os inquéritos o mais rápido possível. E a Polícia Civil continua à procura pelos dois suspeitos de participação na morte de Rafael Schaffer Moraes, 29 anos. Alessandro Tessi e Altielis Leonardo Cordeiro estão foragidos. Segundo a polícia, os suspeitos mataram Rafael para ficar com 10 mil reais que estavam com a vítima. Rafael Schaffer Moraes desapareceu no dia 22 de janeiro no bairro Interlagos, também aqui em Linhares. O corpo dele foi encontrado dias depois numa fazenda de Corrego Farias. Câmeras de segurança instaladas na rua em que ele morava gravaram o momento em que a vítima entrou num veículo Honda Civic e não mais foi vista. Informações que possam levar aos suspeitos podem ser passadas através dos telefones 181 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar. Funcionários de uma empresa contratada pela Prefeitura de Linhares para o serviço de limpeza no Hospital Geral estão em greve. Eles alegam que estão sem receber o ticket de alimentação de 210 reais. Os serviços de limpeza do Hospital Geral de Linhares estão paralisados temporariamente. O trabalho de higienização é de suma importância para o funcionamento da unidade hospitalar, levando em conta que vários pacientes internados ou que são atendidos no local dependem de um ambiente desinfetado para não correrem o risco de contaminação. Os servidores da empresa terceirizada que faz a limpeza do Hospital Geral de Linhares cruzaram os braços nesta manhã de segunda-feira. A principal reivindicação deles é o ticket de alimentação que não caiu em suas contas. Segundo o sindicato, os servidores ficam até 12 horas sem se alimentar. O representante da categoria esteve na frente do hospital e diz que já foi feita uma representação contra o município e contra a empresa. Pelos trabalhadores não terem recebido ainda o ticket de alimentação deles, que seria proveniente para eles se alimentarem para trabalhar. Desde que dia vocês não receberam esse ticket? Seria no quinto dia útil, o dia 5 de fevereiro, que é do mês de fevereiro ainda eles não receberam. Você me informou também que existem trabalhadores que ficaram aí até 12 horas sem alimentação por conta da falta desse ticket. Isso, porque eles têm uma escala 12 por 36, eles trabalham 12 horas e esse ticket por 12 horas deveria se alimentar com ele. Você já notificou a empresa responsável e também o município por conta dessa falta do ticket e a paralisação de vocês hoje? Na sexta-feira eu fiz a notificação ao hospital e fiz a notificação para a empresa, com prato 72 horas para que eles pudessem dar uma solução para a gente. Eles não deram resposta ainda. O diretor disse ainda que é desumano ficar quase 12 horas no trabalho sem alimentação. Bom, em nota, a Sérgio Serviços de Limpeza Limitada disse que vem sofrendo com os constantes atrasos no pagamento por parte da Prefeitura de Linhares e por esse motivo não conseguiu pagar o valor do ticket de alimentação. Contratada pela Prefeitura por 3 milhões e meio de reais para os serviços de limpeza na HGL em 2014, a empresa renovou o contrato em 2015 por 2 milhões e 700 mil reais. A direção do Hospital Geral afirma que as atividades de limpeza estão sendo realizadas com um número reduzido de funcionários, mas a direção disse que vai garantir que 30% dos funcionários retornem ao trabalho. A Secretaria Municipal de Finanças do município informa que efetuou o depósito do repasse à empresa no último dia 13 de janeiro. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Terça-feira de sol, infelizmente sem chuva, pelo menos por enquanto. Em Linhares as temperaturas variam entre 20 e 35 graus. Colatina a mínima será de 21, a máxima 37. São Mateus variação entre 23 e 33 graus. Em Vitória a mínima de 24 e a máxima 36 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, no duelo entre representantes de Linhares no Capixabão, venceu o clube mais antigo da cidade. Nós já voltamos. Bom, gente, no momento em que o país trava uma verdadeira guerra contra o mosquito Aedes aegypti, uma cena chamou a atenção do telespectador Robson. Veja o flagrante feito por ele na estrada que liga Linhares à Regência. Uma enorme quantidade de pneus velhos empilhados à margem da estrada. Ambiente ideal, claro, para a proliferação do mosquito. A propriedade rural é particular e fica a cerca de 5 quilômetros de distância do projeto Tamar. Já chegando em regência, a Prefeitura de Linhares prometeu enviar uma equipe ao local para notificar o dono da propriedade. Bom, e fique ligado, no último bloco do nosso telejornal de hoje, veja uma entrevista com a responsável pelo serviço de combate ao Aedes aegypti aqui no município de Luzinete Urbano. Ela fala sobre o dia D da campanha nacional realizada aqui em Linhares. Confira agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 467 a saca. Arábica 7, R$ 366. Conelão tipo 7, fechou valendo R$ 387 a saca. No último sábado teve confronto linharense no Capo Xabão. Linhares Futebol Clube venceu o Esporte Clube Linhares pelo placar de 3 a 2 no jogo bastante disputado. Uma partida marcada por muitos gols. No primeiro confronto entre os dois clubes de Linhares no Capo Xabão, saiu na frente o representante mais antigo. 3 a 2 no placar para o Linhares. A partida aconteceu na tarde do último sábado no estádio Joaquim Calmon e foi marcada por muita movimentação e domínio maior de jogo por parte do Linhares Futebol Clube. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro Jailson subiu mais alto e abriu o placar para o Linhares aos 40 minutos do primeiro tempo. Mal havia comemorado o primeiro gol, a torcida da Coruja novamente vibrou com o segundo gol. Depois de boa jogada do atacante Flávio, Zé Augusto estufou as redes do Tigre 2 a 0 para o Linhares. No segundo tempo, o Linhares voltou com o intuito de matar a partida. Novamente, o zagueiro Jailson, de cabeça, fez 3 a 0 no comecinho da segunda etapa. O esporte não deixou barato e foi para cima. Aos 5 minutos, o atacante Júlio César diminuiu cobrando o pênalti, 3 a 1. O segundo gol do esporte saiu aos 20 minutos da etapa final, novamente com o atacante Júlio César, que driblou o zagueiro Wagner e fechou o placar no canto esquerdo do goleiro Irã. Linhares 3, esporte linharense 2, placar final. E a gente continua a falar de esportes, desta vez com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. A repercussão do jogão de bola do último sábado no estádio Joaquim Calmon, Campo da América, entre o linharense, que tinha o mando de campo, e estreava no Capixabão, estreava como time aqui da cidade do Capixabão, e o Linhares Futebol Clube, mais antigo, campeão em 2007. E deu Linhares Futebol Clube 3 a 2. Numa pequena avaliação do jogo, o linharense mostrou que precisa entrar no caminho, vai precisar melhorar bastante se quiser ter um futuro legal dentro do Capixabão. Seu destaque individual foi o Júlio César, com dois gols, tendo sido um de pênalti. No Linhares Futebol Clube, menos fôlego, mais técnica, mostrando que pode ter mais futuro na competição. Adriano correu tanto até cansar. Paulo Roberto também se cansou, mas se destacaram na partida. E o grande destaque, escolhido pela Rádio Cultura de Linhares, por nossa equipe esportiva, foi o zagueiro Jailson, autor de dois gols. Você confere aí o primeiro gol marcado aos 40 minutos da primeira etapa. De cabeça, né? Subiu bastante. Vamos ficar com gostinho de quero mais? Amanhã, no Tabelinha Esportiva, de meio-dia, meio-dia e meia, aqui na TV Sim, você vai conferir os cinco gols do jogo, avaliação deste jogo e dos demais do Capixabão, com a nossa equipe de comentaristas. Eu aguardo, hein? Não se esqueça, amanhã, meio-dia e meia, às 13 horas, aqui na TV Sim. Bom, minha gente, em Linhares, no último sábado, aconteceu o dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Que tem assustado a população, tem provocado um verdadeiro caos em todo o país, né? Um problema de saúde pública, um país não, em vários países, né? No mundo, em boa parte das Américas. Aqui em Linhares, aconteceu o dia D, né? No último sábado, com diversas atividades aqui pela cidade. Para falar um pouquinho sobre o resultado desse trabalho e sobre como está o combate ao mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e também do zika vírus, está aqui conosco a Supervisora-Geral de Combate ao Aedes aegypti, em Linhares, Luzinete Urbano. Tudo bem, Luzinete? Tudo bom, boa tarde. Na última vez que você esteve aqui, a gente conversava sobre o assunto, né? A situação era grave já, mas não tão alarmante. Agora a gente vive um verdadeiro caos em relação a esse mosquito, né, Luzinete? Caos, a palavra correta é caos. Hoje nós estamos trabalhando assim, o trabalho foi bem intensificado. Nós, além das rotinas que nós vínhamos mantendo, nós agora estamos focando mais também em educação e saúde. Estamos chamando a população mesmo para vir para a rua para ajudar a gente no combate. A Luzinete está com a camiseta aqui, a gente pode ver. Vamos fechar nela aqui, produção, por gentileza. Zika Zero, né? Essa campanha do governo federal chamando para essa questão grave, gravíssima, né, do nosso país e boa parte do mundo, que a gente tem vivendo algo inimaginável e que infelizmente tem feito muitas vítimas. Tem os casos aí de microcefalia, ainda está sendo investigado, estudado se realmente a causa é essa. Mas, enfim, um verdadeiro caos, como a gente falou. Ô, Luzinete, no último sábado, as ações, elas ocorreram em quais bairros e o que exatamente foi feito nesse dia a dia? Bom, foi feito um trabalho de educação e saúde no centro, né, onde tivemos o apoio dos soldados da Marinha, Nova Esperança, Planalto e a grande concentração mesmo foi lá no Canivete, né, que foi feito um trabalho de casa a casa com a equipe de 46 agentes para a eliminação de criadouros, que não adianta só também a gente estar fazendo educação e saúde sem a eliminação de criadouros, uma vez que é urgente, né, hoje nós estamos trabalhando em caráter de urgência. Então, quanto mais criador a gente está conseguindo eliminar, melhor para a gente. Agora, esses bairros foram escolhidos aleatoriamente ou é algum motivo especial? Não, são primeiro infestação, né, e caso da doença. Então, são os que mais apresentam casos. Isso, é onde tem, igual o Canivete, ele tem um histórico de infestação, ou seja, a presença do vetor, né, do Aedes aegypti. Então, ele tem o ano todo, nós temos problema de infestação alta. É mesmo, mas há algo especial lá que faz com que isso aconteça ou é... O Aedes aegypti, ele é urbano, né, ele é 100%, ele se urbanizou, gostou e a única pessoa que pode eliminá-lo, ou como diz o ditado popular, expulsar das nossas casas, somos nós mesmos. Então, se você tem uma infestação alta, é porque a população não está colaborando. Ela tem que abraçar mais a causa, né. Por mais duro que seja, a culpa é nossa, não tem jeito. É nossa, sempre. Combate à dengue é 100% nossa. Não dá para dizer, ó, a culpa é do prefeito, ou do secretário de saúde, ou do governador, não tem jeito. Combate à dengue é 100% nossa enquanto comunidade, enquanto sociedade, né. Entendi. Bom, agora vocês estão recebendo também uma ajuda aí das Forças Armadas, né, para ajudar a intensificar e trazer um volume maior de ações, né, de combate. Sim, nós tem um grupo, se eu não me engano, de 11 soldados da Marinha, que eles estão fazendo um trabalho voltado na área de educação. Sábado eles ajudaram na panfletagem, amanhã eles vão estar lá no Planalto ajudando ali a equipe, e durante toda a semana eles vão estar com a gente aqui no nosso município. Você contou algumas situações que vocês têm vivenciado pelos bairros aqui, há casos de pessoas que cuidam muito bem dos quintais, mas há casos em que o morador tem que tomar o chão de orelha, né. Infelizmente, eles ainda acham que é caro combater o mosquito da dengue, né, é uma fossa aberta, é uma caixa d'água mal coberta, aquela velha caixa de amianto, né, que infelizmente a gente não consegue fazer o morador entender que caixa d'água vedada é investimento para a saúde deles, né. Então é sempre assim, ah, eu não posso, eu não tenho tempo, e vai deixando. E nós estamos em cima, graças a Deus, aonde a gente tem ido, o morador, não sei se por receio, porque por questão de multa, que ainda está para sair já, né, eles têm colaborado, mas e quantos casos que a gente não fica sabendo, né. E vocês encontram também resistências em alguns locais, dificuldade para acessar alguns imóveis, continua isso? Eu costumo dizer que aqui no nosso município dificuldade do morador falar, não, aqui vocês não vão entrar, não tem, porque por lei não pode, né. Mas a nossa grande dificuldade é encontrar o morador em casa. E aí vocês não podem arrombar a porta, né. Por exemplo, sábado para 800 imóveis, 849 visitados, 257 ficaram fechados. Entendi. Então, quer dizer, se nessas 200, desses 257 imóveis fechados, 20% ali tiver foco, o trabalho foi perdido. Já é o bastante para contaminar o bairro inteiro, praticamente, né. Pois é, gente, uma situação que requer uma mobilização, não só dos agentes públicos, como explicou bem, mas de toda a comunidade, todos nós, né, cada um olhar para o próprio quintal. E não tem jeito, né, porque quem convive com o Aedes aegypti 24 horas na residência somos nós. Então, a visita trimestral, aproximadamente, não vai resolver o problema. Não resolve, né. Você explicou que o Aedes aegypti, ele consegue, a partir dos ovos, né, eclodir, eclodindo em 7 dias, ele já se transforma em mosquito? Em condições favoráveis, sim. Cada semana você tem uma população, uma família nova de Aedes aegypti na sua residência. É, então, se a visita é de 3 em 3 meses, fatalmente. Aproximadamente, isso aí. Tá certo. Bom, esse dia D aconteceu no último sábado, tem previsão de um próximo dia D? Como é que fica? Só lembrando que amanhã, o Planalto, por ser uma área grande, né, e ter também problema de infestação alta, vão estar, a equipe toda do município vai estar lá. No bairro Planalto. De amanhã até quinta-feira. Nesta terça-feira até a quinta. Isso. Um trabalho mais puxado lá, né. Isso. Fazendo sistema de mutirão, de arrastão, aí o que a gente pede é o quê? Abrir as residências, buscar, perder, perder, como dizem, né, perder os 5 minutos que você perde com a gente, salva ali uma família, um quarteirão, um quarteirão da frente, um quarteirão do lado e de trás. Exatamente. Bom, gente, você morador do Planalto aí, né, nesta terça até quinta-feira, dá um jeitinho de ficar em casa alguém para poder receber o agente, porque é um problema nosso, né, um problema de saúde pública e não há como, né, se furtar e dar a sua contribuição, né. E só lembrando que eu já até havia dito numa outra oportunidade, hoje ainda a procura por visita pré-agendada é pequena e a gente precisa atender e cobrir a maior parte da área. E aí, para mim, conseguir êxito nisso, né, na eliminação de criador em educação e saúde, é tentando abrangir uma maior área possível. Se não conseguir 100%, que é o nosso sonho, mas que pelo menos se aproximar aos 99, já ajuda, né. Seria mais ou menos ideal, já ajuda bastante. Para isso a gente tem, a gente deixa a cartinha com o número de contato, pode estar ligando para os zoonoses, né, mas vamos aí aproveitar a oportunidade aí que o país está passando para estar agendando as visitas. O que tem me impressionado, Luzinete, eu falo isso porque eu ouço o meu filho que tem 10 anos dizer e vejo outras crianças também, as crianças parecem que em dado momento estão mais bem informadas do que os próprios adultos com relação a esse problema, né, estão muito atentas. Sim, nós realizamos palestras, né, nas escolas e eles são curiosos, né, eles estão com o cérebro em formação, então eles são curiosos, eles assimilam melhor, eles acreditam mais, então automaticamente eles têm mais postura nessa questão. Mas também damos palestras em empresas, né, onde quer que precise a gente tem uma equipe de péssimas. Perfeito. Tem algum contato lá da secretaria que as pessoas possam ligar, de repente, para agendar uma palestra ou agendar uma visita coletiva? Sim, pode estar ligando para o 3372-2009. 3372-2009. Ou 3371-1480. E fazer esse engenamento, né. Tá certo, eu quero agradecer muito aqui a presença da Luzinete Urbano, que é Supervisora-Geral de Combate ao Aedes aegypti aqui no município de Linhares. A gente espera que com esse reforço também das Forças Armadas a gente consiga um bom resultado nos próximos meses, mas sem a colaboração da comunidade é impossível, né, Luzinete? Não tem como, né, é formiguinha mesmo, é um, é todo mundo dando as mãos. No dia a dia ali, né. Porque não adianta, todo mundo está suscetível, vamos deixar a leito de hospital para outras doenças, né, da dengue, não. Que é possível se livrar dela, né. Isso aí, porque lembrando que dengue é uma doença cara, chikungunya também, e a zika nem se fala, né. E os efeitos que isso pode trazer. O que é pior, que a zika a longo prazo vai ser bem mais cara do que a dengue. Eu imagino. E eu tenho certeza que o cidadão que está nos acompanhando agora, né, a dona de casa, o trabalhador que está nos vendo, ele não quer, não deseja, nem para o vizinho, nem para a família dele, que ninguém fique doente por causa de um mosquitinho, né. Então, o trabalho tem que ser primeiro na minha casa e... Casa a casa. Primeiro eu tenho que ter certeza de que o meu imóvel está livre do Aedes aegypti. Depois, reclamar do vizinho, né. Tá jóia. Luzinete, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, que precisar estamos às ordens. Tá jóia. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal enviando sugestões para o e-mail que aparece aí no seu televisor. Pautalinhares, arroba, redesim.com. Veja nosso conteúdo, entrevistas, vídeos e reportagens nas redes sociais, facebook.com, barra TV Sim Linhares, ou diretamente no nosso canal lá no YouTube. O telefone da nossa redação é este aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.